No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Suicide Squad sem nenhum spoiler, ora lá! Caras, esse ano a gente já fez vídeo aqui sobre Deadpool Filme, sobre Batman vs Superman, sobre Guerra Civil, sobre X-Men Apocalipse Enquanto a gente for fazendo esse vídeo, vai aparecendo cards aqui em cima, acho que aqui em cima pra vocês clicarem e assistirem depois Se vocês não viram ainda os vídeos que eu dou a minha opinião sobre o que eu achei dos filmes depois de assistir Assisti Suicide Squad, o Esquadrão Suicida e... não sei, caras, não sei, meio tenso a situação Eu saí com uma sensação de que o filme não me deixou sensação nenhuma e isso não foi legal Eu não vou dizer que o filme é ruim porque eu acho que funciona como entretenimento Ele tem muita ação, muita cena de tiroteio, pancadaria e pra quem gosta disso eu acho que vai ser legal Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que eu curti Eu diria que dos filmes de super-herói que eu assisti nesse primeiro semestre ou até agora no ano Suicide Squad eu esperava mais, mas é o piorzinho, por assim dizer O filme começa bem, começa com 20 minutos bem frenéticos apresentando os personagens Ele pega um estilo bem bacana, pega aquele título colorido, aquelas palavras, aquela coisa meio lunática Mostrando cada um, com uma parada bem diferenciada E ele começa a mostrar esse diferente dele, só que passa esses 20 minutos e ele cai, 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 cai e cai Entra numa parte onde eu não sei, eu não sei se eles tentam fazer você gostar dos vilões Mas de um jeito estranho, eu não consigo ver química entre esses personagens Eu não consigo ver por que eles iriam uns gostar dos outros ou não Porque a interação entre eles parece muito mecânica, muito artificial E eu não vou dizer que é culpa dos atores, eu não sei de quem que é a culpa Eu não consigo identificar o que aconteceu ali Porque nessa segunda parte, nessa parte em que eles começam a tentar desenvolver um pouquinho Eles misturam muito com tiroteios e tal E você fica meio tipo, o que eu tô vendo? Um monte de tiroteio ou eu tô vendo esses personagens? E aí falha um pouquinho nessa questão E quando chega no terceiro ato, que seria o ato pra você sair praticamente empolgadaço do cinema Excitado e feliz da vida Você brocha sinistamente Pra mim o filme começa assim, depois ele faz assim, depois ele faz pra baixo E ele pega todos os clichês possíveis e coloca ali Parece que os filmes de ação de Hollywood tem só uma solução Eu não vou falar qual é pra não me spoiler Mas eu acho que se você assistir, você deve concordar comigo E é meio estranho você pensar que seres mágicos que mostraram um poder imenso Sucumbam a essa solução Que seria basicamente a mesma solução que você botaria num filme do 007 que ninguém tem poder O Coringa do Jared Leto Tanto se falou neles, Quadrão Suicida foi um dos filmes mais hypados Pelo menos que eu percebi Porque toda semana, desde que começaram as filmagens, tinha vazamento de imagens do set Falando do Coringa do Jared Leto, que ele entrou no personagem Que ele chegava e todo mundo ficava com medo Que ele viveu sendo o Coringa Mandou presente estranho pra todo mundo E ele era o Coringa que ia abalar, explodir, ia ser épico E talvez pra viver na sombra do Heath Ledger Porque o Heath Ledger morreu e fez aquele Coringa épico do Cavaleiro das Trevas Que é meu filme preferido de herói Mas talvez ficou esse manto místico aí Pelo personagem e o Jared Leto entrou nisso Só que não dá pra dizer se o Coringa dele é bom ou ruim Porque ele apareceu pouco e... Não dá pra você ver um pouco mais do personagem Talvez se eles tivessem dado um tempinho pra introduzir o Coringa num filme Batman e Coringa A gente pudesse ver um pouco mais desse personagem e falar Pô, tá legal, ou não Mas eles preferiram pegar esse personagem icônico e colocar no Esquadrão Suicida Com uma participação que foi muito pequena, não sei Mas pra sermos justos, o próprio Jared Leto falou que tinha muito mais cenas do Coringa gravadas E que por alguma razão eles decidiram cortar Outra coisa que eu achei, esses personagens pegaram esses vários vilões E usaram eles de um jeito que não ficou legal Parece que você podia explorar um pouco mais eles E aí o filme ficou Uma hora ação frenética, outra hora tenta parar pra explorar um pouco dos personagens Depois a ação frenética tenta deixar o público meio confuso do que tá acontecendo ali Pra revelar depois os motivos ou o que aconteceu Fica meio esquisito essa coisa, essa troca de Primeiro mostra os personagens, ok, mandaram super bem Depois começa tiroteio e aí você vai mostrar um pouco mais os personagens E a gente não sabe porque que eles estão ali, o que tá acontecendo Pra depois mostrar no final como se fosse uma grande reviravolta Quando na verdade não é Fica uma confusão de coisas que você que tá assistindo vai perdendo o interesse E isso é a medida que o filme vai passando ao invés de ganhar o interesse O que é muito bizarro O mesmo que eu disse pelo Coringa vale pra todos os outros personagens Você não consegue sentir alguma química entre eles Você não consegue sentir nenhum tipo de emoção E vários vilões, você pode estar falando ali Não, mas são vilões, você não tem que gostar deles Você consegue fazer um personagem vilão de uma maneira bacana Que você sente empatia ou antipatia Ou sente alguma coisa, um respeito por eles E nesse filme você não sente absolutamente nada por ninguém Faltou esse elemento talvez humano Talvez de conexão entre você que tá assistindo E aqueles caras ali, aqueles personagens De novo dizendo, como um filme de ação Funciona muito bem Mas se você chegar e desligar completamente o seu cérebro Quando você começar a assistir e ligar ele de novo Só quando acabar o filme Não pode pensar muito Porque se você pensar muito Você vai encontrar os vários clichês E vai começar a se perguntar O que que tá assistindo? O que que tá acontecendo ali? Por que disso aí? Por que que um ser tão poderoso submete a isso? Por que isso e aquilo? E aí você começa a questionar E quando você questiona já fica meio esquisito Pelo menos quando você faz isso durante o próprio filme E depois chega no final e não tem uma resposta Para os seus questionamentos Eu não gosto muito de fazer comparações com a Marvel E vocês sabem disso Falei isso pra vocês no filme Batman vs Superman Porque as propostas são diferentes Mas vamos analisar aqui Como que a Marvel começou E como que a DC começou Só pra vocês entenderem o que eu quero dizer O universo cinematográfico da Marvel Começou lá com Hulk Se não me engano foi o primeiro filme Depois teve Homem de Ferro, Thor São personagens que tinham sim Sua popularidade Mas não era de primeiro escalão da Marvel Comparados com Homem-Aranha por exemplo Eles não eram nada Cresceram muito nos últimos anos Principalmente com o crescimento Do universo cinematográfico da Marvel E hoje sim são de alto escalão De primeiro escalão Os Vingadores e tal Mas na época Homem de Ferro tava começando A ter uma popularidade maior Porque vinha de guerra civil Teve uma participação maior ali E aí eles tiveram um tempo De pegar esses personagens E mexer no filme ali Acerta Erra Vai polindo Depois de 5 ou 6 filmes Eles juntaram todo mundo Nos Vingadores E deu no que deu Começou a fazer sucesso e tal E hoje é o que é Cada filme lucrando mais que os outros Embora eu ache que os críticos Deem uma ajudinha Quando é filme da Marvel Os caras já tão mais satisfeitos Já tem um negócio mais bem feito Então dá uma nota lá em cima Alguns eu concordo Outros nem tanto O Guerra Civil propriamente Eu falei isso pra vocês no vídeo lá Deixando isso de lado A DC Ela começou meio que depois Ela viu que esse negócio Tava dando lucro E falou Olha vamos fazer também A gente tinha uns heróis A gente tinha muita gente popular Temos franquias grandes Aí dentro dos nossos super heróis Vamos lá Ao invés de parar e pensar No universo Eles fizeram tudo das pressas Pegaram o Man of Steel Que tinha sido pensado Como um filme solo Ou talvez uma nova trilogia Do super-homem ali Separado Fora do universo cinematográfico Jogaram pra dentro do universo Botaram o Zack Snyder lá E fizeram o Batman vs Superman O segundo filme desse universo Já tinha os dois heróis Mais populares da DC Os caras falaram Vamos entrar Vamos entrar grande E aí colocaram um milhão De histórias ali dentro Não funcionou muito bem Picotaram o filme todo E a versão estendida Disney que é muito melhor E que funciona muito bem Não assisti ela Infelizmente Mas aí depois a gente veio Suicide Square Que era um filme separado Que era um filme diferente Com uma proposta muito diferente Que tinha uma liberdade maior Pra poder tratar disso E não empolgou O que me deixa preocupado Porque agora a gente espera Mulher Maravilha Pra poder começar a empolgar E depois de Mulher Maravilha O que que tem? Liga da Justiça Eles não tão fazendo com o tempo Eles não tão dando tempo E histórias bacanas Pra gente entender esses personagens Antes de juntar todos eles Então vamos torcer Pra que Mulher Maravilha Seja bacana Eu gostei muito do trailer E eu torço muito Infelizmente eu não gosto De fazer vídeo assim Do jeito que eu tô fazendo Porque eu gosto de falar Coisas positivas E infelizmente Eu não senti muito positivo Do esquadrão suicida E aí se Mulher Maravilha Não for legal Já tem o Liga da Justiça Os caras tão meio que Se adaptando um filme com outro Mas tão jogando pesado Com heróis de primeiro escalão E você vai sujando A imagem deles Na medida que você não vai Conseguindo acertar Podiam começar com heróis De segundo escalão E vai mexendo aqui e ali Até acertar o tom Você não mexe com os seus melhores Pra poder acertar o tom Se bem que fizeram isso Com o Homem-Aranha Várias vezes também E não acertaram Mas de qualquer forma Esse fracasso do passado Poderia ter servido De um exemplo Pra essas tentativas Agora não serem assim De qualquer forma Vale o entretenimento? Vale Mas você vai lá Desliga o seu cérebro Não pensa em nada Assiste Passa ali o seu tempo Curte ou não curte Tem bons momentos Sim, momentos muito legais Mas tem uns momentos Que você fala Ah No humor do filme Que é importante Todo mundo fala de humor Filme engraçado Não sei o que Quando fala de super-herói Tem que ter humor Pelo visto Nunca entendi isso Mas de qualquer forma Tentaram botar mais humor No filme E achei algumas coisas Bem forçadas Forçadas mesmo Alguns personagens Não falariam Ou não fariam Algumas coisas Que eles fizeram Meio tipo Sei lá Vamos fazer a galera Rir nesse momento Fala alguma coisa engraçada Um ou outro aí Eu achei que funcionou O resto Nem tanto E aí falando Sobre essa questão Do humor Tem um relato Eles estão falando De rumores De que a Warner Tenha trabalhado E intervido Para eles fazerem Uma nova versão Por causa da recepção Do Batman vs Superman Teve uma refilmagem De Esquadrão Suicida Muitas pessoas pensaram Que era para colocar Mais cenas de humor Outras pessoas dizem Que foi para mudar Um pouquinho o tom De algumas cenas Para se adaptar Nessa nova edição Que eles fizeram E isso que eu estou falando aqui Não é eu que estou falando Não Tem aqui para vocês Na descrição É uma fonte disso Tudo que eu falo aqui no canal Eu gosto de ter uma fonte Para poder basear Para as informações Serem mais bacanas possíveis E para a nossa discussão Ser de um nível Um pouquinho mais elevado Do que o achismo Então se quiserem ver Tá em inglês aí Vejam essa fonte Falando sobre essa questão Da Warner Ter intervido no filme O que pode ser Ou o que pode não ser Não sei Não dá para acreditar Completamente no humor Mas Quem sou eu aqui Para dizer que foi Ou que não foi Talvez tenha sido isso Que atrapalhou Não sei O Jared Leto falou Que tinha mais cenas Do Coringa e cortaram Então a gente pensa Um pouquinho mais E aí fica difícil A gente entender Quem está mandando Nesse universo Talvez está faltando Uma unidade Como o Kevin Feige Lá na Marvel Para poder coordenar Não sei É o Zack Snyder É outro cara Também não sei Será que eles vão fazer As paradas todas Distorcidas assim E depois para juntar isso Você usa esse monte De personagem agora Sem dar nenhum feedback Para eles E sem usá-los De uma maneira Que interesse o público Num filme grande Como Suicide Squad Como que você vai fazer Para usar eles depois Em filmes em que eles Passam suas aparições Solo Ou na presença De outros caras Não sei também Fica meio complicado Enfim Vai lá no cinema Assiste E diga o que vocês acharam Aí nos comentários Se vocês concordam comigo Ou se vocês não concordam É sempre bacana A gente aumentar essa discussão Sempre mantendo O alto nível de educação Porque aqui são opiniões E a gente não tem que ficar Xingando os outros Porque eles pensam Diferente da gente Isso aí é coisa de gente Que é Não vamos nem falar Obrigado por terem assistido Caras Eu espero que tenham gostado Do vídeo Deixa o seu joinha aí Para poder ajudar Mais pessoas a encontrarem E na descrição Vocês também acham Minhas redes sociais Então segue lá Para dar aquela força Para vocês terem um contato Mais direto comigo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E assistam os outros vídeos Do canal aí Seja esses o que eu achei De filme ou outras gameplays Obrigado caras Até mais